Vamos dar o tempo todo! Bora, gente! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Achei! 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 Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na manhã desse sábado 12 de julho, nos concedeu entrevista exclusiva o presidente da Câmara de Vereadores, Irã do Carmo Vieira, que sofreu acidente de trânsito no dia 15 de junho. Em primeiro lugar, antes de mais nada, gostaria de agradecer a gentileza de vocês por terem me procurado. A recuperação está dentro do quadro, está muito boa. Eu estive 18 dias internado lá e cada dia que passava adquiri uma melhora razoável. e agora nada mais, né? Melhor do que estar em casa, né? Porque o hospital, sempre o ambiente de hospital, sempre deixa a gente mais tenso. Mas está tudo bem, graças a Deus. Já estou retornado, já retornei segunda-feira na Câmara já e tal. Pois é, justamente para a gente perguntar, como é que foi o teu retorno para a Câmara? Foi muito bom, foi muito bem e tal. Todo mundo já lá esperando que eu voltasse, né? Irã, aí a pergunta que não quer calar não. O que aconteceu aquele dia? Olha, segundo os médicos e pelo que eu vivi, eu vinha sentido Vila Borges para o centro de Itapes. Ali, mais ou menos, perto do pedigree ali, na Câmara do Brasil, eu tive um mau súbito. Do que que originou esse mau súbito? Da diabetes alta. Que é onde eu descobri que eu tinha diabetes alta. Até então eu era propenso a ter diabetes por razão de ser uma doença hereditária. Então, mas sempre eu vinha acompanhando, nada exagerado e tal. E aí, simplesmente, eu vinha lá da Borges e aí, ali assim, me apaguei. Tive um mau súbito e no eu apagar, certamente me agarrei na direção e o carro que eu estava dirigindo rodopiou. E eu bati ali perto da Tia Nena, ali do seu Osvaldo da Catarina. E, infelizmente, o carro caiu. Quando ele bateu, ele voou. E eu voei também pra fora, porque o ibeg, certo, explodiu, né? Creio eu. E me jogou pra fora. E aí o carro caiu em cima de mim. Esse foi o maior dano que deu, ocasionou, eu quebrei três costelas. Trincou o joelho, né? Não chegou a quebrar. Deu um mau, mau trincamento no joelho direito. Mas, graças a Deus, com um atendimento, inclusive, até da ambulância. Fomos para o hospital de Itapes. Daqui de Itapes eu fui removido pra Camacuã. E de Camacuã, uma ambulância de UTI pra mim poder chegar até o Beneficência Portuguesa. Eu estava sem ar, respirando, porque perfurou o pulmão, né? E o doutor Francisco, né? Como sempre nosso doutor aí, que é o nosso anjo da guarda aqui na cidade, estava sempre junto comigo. E aí, chegando lá, eu estive dois dias só na UTI. Quando eu cheguei e fiquei mais um dia e depois já imediatamente fui pra um quarto. Se fala a voz pequena na cidade, a pergunta é por que o carro da vereadora Evânia? Eu estava no carro da vereadora Evânia porque eu estava lá na casa dela, junto com o genro dela, os irmãos, os amigos, fazendo um chá de fralda pra filha dela. E as mulheres seriam as quatro horas da tarde lá na BB. Então, os homens estavam reunidos na casa dela, meio-dia, e as mulheres seriam as quatro horas dela. E eu estava de a pé. Eu estava de a pé lá. E aí, quando me chamaram ali na Vila Borges pra me conversar, ela me emprestou o carro e eu fui lá. E foi pro carro dela? Foi pro carro dela. E na volta deu essa? E na volta, quando eu ia levando o carro pra ela, aconteceu esse episódio aí que todo mundo sabe. Tem um boato de que o senhor conduzia alcoolizado. Isso é verdade? Não. Não procede. Inclusive, eu estava até num aniversário lá na Borges, comendo, me alimentando e tomando Pepsi Cola. Nem cerveja eu tinha tomado no aniversário. Uma que não tinha, porque era aniversário de criança. Sim. Mas eu, como todo mundo sabe, não só eu, todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, mas eu bebo de vez em quando. Mas nunca bêbado. Nunca fiquei bêbado na minha vida. O que é isso, Irã? Quer deixar mais algum recado? Não, eu só gostaria de, aproveitando já, dizer que a gente, quando eu e a minha esposa estávamos lá, a gente sabia de coisas que aconteciam aqui no nosso município. E eu gostaria de agradecer essas pessoas que fizeram uma corrente muito forte pra mim. Missa, em função da minha saúde, que mandaram rezar. Agradecer aos amigos que foram me visitar, aos amigos que me ligaram. Enfim, a todas as pessoas que estavam torcendo pra minha recuperação. E, brevemente, eu vou também dar uma entrevista depois, que já me falaram. E aí eu disse assim, não, deixa mais adiante, que aí eu não vou estar tão emotivo, porque eu sou um cara emotivo. E eu gostaria de agradecer a certas pessoas.